A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo o Lagoa Nova Fila Zero Saúde em Dia. Promovendo mutirão de consultas e exames para beneficiar todos os nossos pacientes. E o melhor, trazendo especialistas renomados para o nosso município, pensando também no bem-estar de todos. Eu já fui atendida, muito bem atendida, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus cada vez mais, porque o desenvolvimento da saúde aqui de Lagoa Nova está ótimo. Eu vim ser atendida por a dermatologista, graças a Deus, foi muito bem atendida, um atendimento ótimo. Todo mundo me trata muito bem, sempre que eu venho nos postos de saúde, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Estou muito feliz e satisfeita pelo atendimento que eu recebo de todas as pessoas que trabalham. Os doutores também são muito bons, todos me atendem bem. E é um trabalho muito importante para todas as pessoas. E que Deus é quem vai abençoar a todos, os funcionários dos postos, dos hospitais, os doutores. Que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.